Aqui você acredita esse afastamento dos dois vereadores, de João Pereira e de Miúdo e do vice-prefeito Hélio Roque. Uma sensação de que Hélio Roque poderá assumir em caso de afastamento seu determinado pelo Poder Judiciário, você acha que essa foi a razão? Eles entenderam que você vai deixar a Prefeitura e com isso já estão do lado de Hélio Roque? Seria essa a sua leitura ou você tem outra interpretação? Não, Levi. De fato, a gente colocou um projeto da lei orgânica do município para ser votada e mudamos alguns artigos. Um dos artigos deixa claro que a Câmara automaticamente não afastaria um prefeito caçado em uma segunda instância. Um transitado e julgado. Transitado e julgado não afastaria. Mas aí é notório, é visto. A Câmara não tem poder de afastar o prefeito. A Câmara cumpre uma decisão judicial. Se chegar uma decisão judicial, afasta-se o prefeito João Neto, o presidente Damião vai ter que cumprir. Eu digo isso porque chegou uma decisão dessa. Eu era primeiro secretário, Damião era o presidente atual da época e chegou uma ordem judicial para que Damião cumprisse e eu cumpri com ele. E foi no caso do afastamento de Júlio César. Sim, do ex-prefeito Júlio César. Quando a ordem judicial chegou, nós fomos lá e emitimos ele na posse. Porque a decisão judicial não se discute, se cumpre. Porém, as pessoas que estavam comigo, os dois vereadores e o próprio vice, achou ou acha que a Câmara é decisiva para que possa afastar ou não o prefeito. Então é uma mudança que estava sendo proposta. Mas eu precisava fazer aquilo para me saber o grau também de confiança que eu tinha com os companheiros e os vereadores que estavam lá. Evidentemente que a matéria continua pautada, vamos fazer articulação política para garantir a votação ainda do projeto, vamos se articular com outros vereadores, vamos chamar eles para conversar novamente para eles compreenderem que aquilo não é um afastamento do prefeito. Se é para afastar e for decisão judicial, a Câmara não tem o que fazer. Agora ficou muito feio, isso aí eu tenho a dizer aqui, a gente com menos de 10 meses de gestão, infelizmente os vereadores não têm compreensão de um projeto como esse. E quem está dizendo não é o prefeito João Neto, não. Quem está dizendo, eles sabem que é a população de Aparecida com o tamanho da revolta que está contra esses dois cidadãos vereadores. A revolta é muito grande, eu percebo isso, na casa dos familiares deles que estão visitados, na casa dos parentes, e aí isso tem uma consequência. E a consequência disso é daqui a três anos. Passou-se um ano já. Dois anos passam, três anos passam muito rápido. E aí nós vamos para o crivo novamente da avaliação popular. Aí sim, a gente vai saber quem tem medo da mochila e quem é que vai poder de fato ser eleito ou não. Eu sei que eu digo uma coisa, quando a gente trai o povo, o povo também nos trai. E Hélio Roque, tem perdão para o que ele fez? Não, eu acho que ele mesmo tem que se avaliar a posição que ele está hoje. Eu digo a você claramente aqui, se eu fosse o vice-prefeito de Hélio Roque, eu estaria acolado com ele, dando apoio nesse momento. Porque quem era a pessoa que poderia suceder o prefeito João Neto futuramente se não o vice? Então, se João Neto tem um problema judicial, haver a possibilidade de João Neto se afastar, evidentemente que o vice era para estar lado a lado com a gente, construindo esse processo. Ele não foi seu amigo? Acredito que não. Ele demonstrou agora que estava por conveniência, não estava exatamente por amizade, nem por uma construção coletiva de um projeto, não. Porque eu, sempre que estive aliado dele, estive por uma construção política em pensar que nosso grupo político era mais forte e tinha um projeto para a parecida. Eu continuo com o projeto, instalando ele e fazendo ele funcionar. E não tenho medo de errar no que eu vou dizer aqui agora. Depois dos três anos da gestão de João Neto, não é João Neto que vai querer ser reeleito, não. É o povo de a parecida que não vai querer que João Neto saia. Porque nós vamos trabalhar até o último dia do mandato, mostrando como é possível reconstruir uma parecida que dê dignidade aos filhos dela. Porque nós vamos trabalhar até o último dia do mandato.